e boa noite meus amigos pescador tudo bom percebi que muita gente gostou do vídeo aí do dos levinos no aquário eu gravei ontem à noite então resolvi gravar hoje também aí eu vim falar aqui para vocês eu tirei todos os outros peixes e coloquei outro aquário que eu tenho ali aí hoje cedo eu percebi que os outros peixes estavam atacando os levinos e muitos acabou escondendo aqui nas pedras olha só vocês verem tá vendo tem alguns aqui escondido bem nas pedrinhas mexendo chegar bem pertinho para vocês poderem ver tem um aqui outra aqui e de vez em quando aparece mais aqui então eles estavam ali debaixo daquele buraco ali né mas agora eles estão aqui ó ó deixa eu tentar focar para vocês vou chegar um pouquinho perto consegue ver ela ó e como eu percebi que tava tendo muito ataque dos outros peixes eu decidi tirar os outros peixes para para manter eles vivos e para ver se eles crescem né vamos ver até onde eles conseguem chegar aí quando eles tiverem maiorzinho vou fazer outro vídeo e quando eles já tiverem é é condição de sobreviver sozinho sem a proteção dos pais deles eu vou pegar eles e vou soltar numa lagoa ia soltar no corvo aqui que eu peguei eles mas eu vou soltar numa lagoa que eu que eu já costumo pescar e lá não tem cará lá só tem tilapinha só e lambarizinho aí eu vou soltar nessa lagoa tá bom muito obrigado a todos fiquem todos com deus espero que todo mundo estejam bem aí nessa pandemia não tá sendo fácil para ninguém mas eu desejo aí para todo mundo aí uma boa noite uma boa noite de descanso um abraço